O que define a cerveja especial, a cerveja artesanal, é o puro malte. Se é uma cerveja um pouco mais encorpada... A regra é o puro malte. Se é uma cerveja que você define dessa maneira, puro malte. O que você trouxe para a gente aqui? Hoje, fora tudo que está atrás de nós, as outras possibilidades que a gente pode desenvolver, de paladar, de sabor, de álcool, a gente hoje vai trabalhar com duas frentes diferentes. A Brooklyn Lager, que é uma das nossas marcas que está em maior crescimento no Brasil. A Brooklyn faz parte de uma cervejaria em Nova York. Conta um pouquinho da história dela. A Brooklyn é uma cervejaria de 1987. Eles nascem com esse conceito Craft Beer, que é um conceito que vem de 1970. Porque muitos cervejeiros começaram a querer desenvolver outras cervejas e retomar o que se produzia antes da Lei Seca. Ela está sitiada no bairro do Brooklyn, no coração do Brooklyn. É uma cervejaria que hoje tem mais ou menos uns 15 rótulos que a gente importa para o Brasil. Tem uma linha só de shops especiais. Tem uma linha de garrafas que são rolhadas e que são produzidas da série especial do mestre cervejeiro, que é o Garrett Oliver. E assim, a Brooklyn é a mais vendida. Essa Brooklyn Lager está no coração do americano. Bom, agora vamos tentar ver tudo isso que você está falando. É verdade.